Fala rapaziada, saudações vascaínas e teve Júlio Brant, um grande conhecido aí do torcedor vascaíno nesse longo processo eleitoral que aconteceu dentro do clube, fazendo duras cobranças e duras críticas ao Jorge Salgado com relação a esse grande período de atraso salarial que já vai batendo o quinto mês então teve problema, teve treta rolando aí entre os dois. Jorge Salgado, Júlio Brant, a gente vai trazer essa grande novidade, trazer tudo o que rolou Falar também sobre Tales Magno, mais uma vez envolvido em polêmica, mais uma vez de certa forma dando mole ali demonstrando nenhum compromisso e comprometimento com o Vasco da Gama e com essa camisa pesadíssima no futebol brasileiro a gente vai trazer tudo o que rolou, mas é de certa forma decepcionante o que vem acontecendo com o jogador Falar também sobre o jogo de hoje, Vasco e Bangu, trazer novidades, nova escalação, joia do Vasco da Gama entrando em campo e sendo o lateral titular, o Riquelme, um grande jogador e tudo o que rolou aí está rolando no dia a dia do nosso Gigante da Corina Temos muitas novidades para você, você não pode perder o vídeo de hoje e é claro, torcedor, se você quer ficar por dentro de tudo o que rola no seu clube do coração não percam o vídeo de hoje, mas fiquem também ligados aqui no canal do Gigante Então vamos que vamos rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui no canal pela primeira vez e ainda não inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar também aí o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você e além disso, deixar o seu like e o seu comentário com relação a esse atual momento vergonhoso que o nosso Vasco da Gama vive, com salários atrasados, bagunça política, bagunça no futebol deixe a sua opinião aqui nos comentários e é claro, como eu sempre venho fazendo, vou responder um a um Mas vamos lá né rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama porque temos muitas novidades para falar no vídeo de hoje e antes de falar sobre Tales Magno, sobre o Júlio Brandt eu quero trazer uma novidade que a própria gestão atual do Jorge Salgado veio trazer para o torcedor vascaíno eu tenho uma frase com relação a esse anúncio, com relação a essa notícia que atualmente eu duvido de tudo o que acontece dentro do nosso clube e eu só acredito vendo, depois de todas as promessas depois de todos os planos feitos por Jorge Salgado lá no processo eleitoral antes de ser eleito presidente do clube, eu não acredito em mais nada e ontem tivemos aí a notícia que duas empresas têm interesse em se tornar o patrocínio máster do Vasco da Gama para quem não sabe o que é patrocínio máster é aquele patrocinador que aparece aqui meio que na barriga da camisa do clube é o patrocínio mais importante do clube, é o patrocínio mais importante da equipe e também que tem mais visibilidade ali no uniforme de jogo do Vasco e também às vezes até mesmo no uniforme de treino segundo notícias, duas empresas estão a fim de patrocinar atualmente o patrocínio máster é a BMG segundo notícias a BMG que fechou com o Vasco lá no ano de 2019 o esperado do clube era faturar com a BMG algo em torno de 64 milhões de reais a BMG que inclusive ajudou muito na construção do CT do Almirante mas o Vasco está no mercado atrás de novos patrocinadores e segundo notícias, dois novos podem pintar aí inclusive o Vasco já trabalha com a BMG aí começa a discutir novos moldes ali para readequação uma nova mudança de certa forma na parceria entre clube e empresa até porque a BMG iria ter que sair do patrocínio máster ser colocado em outro lugar da camisa e também outros valores iriam ser acertados porque o Vasco iria ter um novo patrocinador máster seria muito bom isso para o clube mas volto a repetir depois de todos os problemas que aconteceram ali com relação a processo eleitoral a promessas não feitas a cinco meses de salários atrasados que o Vasco vem batendo eu volto a repetir duvido de tudo e só acredito vendo é uma notícia que eu passo para vocês temos sim notícias que rolam conversas mas eu só acredito quando a empresa assinar e uma nova empresa, um novo patrocinador tiver estampado nas camisas do Vasco da Gama e também sabermos, nós torcedores queremos descobrir e saber tudo o que está rolando com relação a valores dentro do clube então só acredito vendo esperar o que vai se desenrolar aí com relação a essa história de novo patrocinador mas vamos seguir, vamos trazer novidades agora com relação ao elenco do Vasco da Gama ontem tivemos notícias com relação a Germancano Germancano a gente sabe um grande ídolo atual do Vasco um jogador que veio e se destacou muito na última temporada se a vida do Vasco, se a situação do clube na última temporada já foi ruim com o Cano, sem o Cano iria ser mil vezes pior o atacante se destacou por seus grandes gols que fez aí na última temporada se eu não me engano foram 24, 23 no ano o que o Vasco não tinha muito tempo com o jogador, principalmente com o centroavante é um jogador que demonstra muito amor ao clube segundo notícias, a gente já sabe né que o Cano recebeu diversas ofertas para sair do Vasco da Gama e um desses clubes foi o Fortaleza notícias pelo próprio presidente do clube Marcelo Paz, presidente do Fortaleza confirmou que sondou a situação do Germancano queria o Germancano no Fortaleza para essa próxima temporada e ser companheiro de clube inclusive do Iago Pikachu porém o Vasco e o atacante disse que não iriam chegar a um acordo para uma saída do atleta ou seja, o Cano não queria sair e o Vasco não queria liberar o jogador então a gente a partir daí sabe muito bem do desejo do Germancano em se tornar um ídolo como eu já trouxe em outros vídeos para palavras do próprio jogador que quer ter uma estátua em São Januário quer se tornar ídolo do Vasco quer ser o maior jogador estrangeiro a marcar gols com a camisa do gigante da colina e isso pode se tornar um sonho pode se tornar realidade caso a diretoria faça por onde caso a diretoria valorize o atleta tão importante tão valioso que tem que é difícil atualmente de encontrar no mercado ele siga aí vestindo a camisa do Vasco por longos anos é a vontade do atleta já negou diversos clubes para continuar no Vasco e agora só depende de vocês Jorge Salgado e companhia para fazer com que o Germancano vire um grande ídolo da história do Vasco da Gama amor à camisa ele já demonstra que tem há muito tempo e vamos seguir rapidamente também falando com relação ao jogo de hoje à noite e um grande reforço um grande jogador aí relacionado para essa partida que pode e tem grande chance de ser titular tivemos notícias aí que o Vasco vai diferente para esse jogo a gente vai passar rapidamente porque o foco não é o jogo contra o Bangu o jogo contra o Bangu vai ficar num vídeo mais para tarde a gente quer trazer notícias com relação ao que está acontecendo dentro do clube e passa por essa partida contra a equipe do Bangu e tivemos notícias que jogadores irão ser poupados nessa partida sendo eles o Leonardo Matos Leandro Castan Hernando Marquinhos Gabriel e Germancano segundo notícias o motivo de poupar esses jogadores seria porque o foco atualmente do Vasco é o jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil da segunda fase contra a Tombense e além disso de ser um jogo importantíssimo que pode render mais de 2 milhões aos cofres do Vasco da Gama o Vasco também quer usar a categoria de base no campeonato carioca quer descobrir novos jogadores quer descobrir novos talentos e acredita que esses últimos 4 jogos podem ser oportunidade uma oportunidade muito importante para esses jogadores se destacarem e serem utilizados ao longo do ano por Marcelo Cabo então por esses motivos de certa forma Leonardo Matos Castan Marquinhos Gabriel e Germancano jogadores importantes para o atual elenco serão poupados isso dá espaço para um grande jogador uma grande joia uma grande revelação da equipe cruzmaltina ser utilizada nesse jogo de hoje às 9 horas da noite que é o Riquelme volta a repetir o Riquelme um grande jogador uma das maiores joias do Vasco nesses últimos 10 anos pelo menos é tratado dessa forma que inclusive teve propostas do Valencia do Vidia Real da Espanha pelo atleta mesmo ele nunca estreando pela equipe profissional já passou por período de treinos ali com a equipe profissional da seleção brasileira lá na Granja Comari então jogador muito importante muito valioso para o Vasco nunca atuou pelo profissional do clube e pode ser a vez dele hoje segundo notícias o Riquelme tem grande chance de ser o lateral esquerdo titular do Vasco o torcedor vasco que já espera há tempos há anos ver o Riquelme atuando no profissional atuando na equipe titular nesse grande momento pode chegar hoje contra a equipe do Bangu às 9 horas da noite contra o Bangu no Raulino de Oliveira será? grande chance sim de a gente ver o Riquelme vestindo a camisa do Vasco uma grande chance de a gente ver essa joia essa grande joia do futebol do Vasco da Gama estranhando e vestindo a camisa do Vasco da Gama deixa aqui seu comentário e sua opinião com relação a possível estreia dessa joia que o Vasco criou nas próprias categorias de base e pode quem sabe ter um grande futuro e render milhões ao nosso gigante da colina mas vamos seguir e falar sobre assuntos polêmicos agora chegamos a parte do vídeo que iremos falar sobre Thales Magro e sobre o Júlio Brandt a polêmica envolvendo esses dois essas duas figuras de certa forma do futebol do Vasco na política e no futebol e vamos antes falar sobre o Júlio Brandt falar sobre o Thales para quem não sabe o Thales na quarta-feira pela parte da manhã passou por uma astroscopia uma operação no joelho para ser mais claro ele criou um problema ali numa lesão durante o treino de domingo lá no CT do Almirante ele passou por essa operação que segundo notícias vai deixar ele de molho por dois meses é claro o torcedor Vasco ele se preocupa com o atleta se preocupa com a carreira do jogador o Thales Magro era um jogador que tinha grande tinha um futuro muito promissor de acordo com o que ele mostrou no início da sua carreira e deixou para o torcedor Vasco ele naquela esperança de que um grande jogador iria ser revelado com a chegada do Thales essas expectativas infelizmente foram muito frustradas o Thales Magro decaiu na sua carreira é um jogador que tinha grande um futuro de certa forma muito promissor demonstrava ser um jogador humilde demonstrava ser um jogador que estava ali para jogar bola estava ali para alegar alegria levar alegria para os torcedores de certa forma tentar um futuro melhor para a família mas isso infelizmente não vem acontecendo ontem o Thales Magro está em processo de fisioterapia está em processo de recuperação esse processo já iniciou na quinta-feira porém ontem na parte da noite ele postou fotos através de sua conta lá no Instagram cuidando do cabelo todo arrumado é uma pessoa que acabou de sair de uma cirurgia está em pós-operatório postou foto em pé sem nada no joelho é todo descuidado de certa forma não mostrando carinho nenhum pelo que ele faz que é ser jogador de futebol e como também se estivesse passando por uma grande etapa na sua carreira estivesse brilhando dentro do Vasco da Gama estivesse fazendo grandes jogos e a gente sabe que isso não vai acontecer é claro a vida profissional do atleta cabe a ele fazer o que quiser a gente nós torcedores nós de certa forma influenciadores que estamos aqui passando mensagem para você não temos no que se meter na vida pessoal do jogador mas eu acredito que um pouco de cuidado um pouco de carinho do atleta e de respeito com nós torcedores por tudo que fizemos com ele tinha que ter aí esse carinho que a gente tem pelo jogador ele tinha que ter com nós com nós torcedores tinha que ser na minha opinião recíproco e a gente está vendo o que não está sendo um jogador que não está dando a mínima para o clube não está dando a mínima para o torcedor depois de um pós-operatório não está vivendo um bom momento que é postar fotos em suas redes sociais cuidando do cabelo demonstrando estar super feliz com o atual momento do clube de certa forma a gente sabe que não tem nada de bom acontecendo dentro do Vasco e principalmente infelizmente com a carreira do atleta é algo que de certa forma entristece porque a gente viu um grande futuro no jogador e atualmente a gente não vê a mesma procura do atleta em querer crescer a gente sabe e infelizmente que isso aí é claro se mudar somente daqui para frente o jogador o seu pensamento o Tales Magno dificilmente irá vingar como era esperado mas essa foi a atitude mudar o cabelo postar foto no Instagram jogando um pós-operatório e não dando a mínima para o torcedor e por essa grande instituição que era o Vasco da Gama que infelizmente vem sendo tão desrespeitada por essas gestões que isso chega dentro dos jogadores e dentro do elenco e de certa forma abala toda essa grande torcida vascaína mas vamos seguir é triste ver o que vem acontecendo na carreira desse atleta mas vamos falar agora com relação a problema polêmica que aconteceu ontem lá no Twitter o Júlio Brante um candidato à presidência do Vasco da Gama se posicionou depois de tanto tempo um torcedor que não cabe aqui falar o nome dele mas ele veio através de sua conta no Twitter e falou o seguinte alguém tem notícias aí do Júlio Brante esse rapaz só aparece em época de eleição 5 meses de salários atrasado e ele não dá as caras a gente sabe muito bem da participação que o Júlio Brante teve ao longo desse processo eleitoral tivemos duas eleições a do dia 7 e a do dia 14 a gente só participou o Júlio Brante de Orçalgado em um lindo tom de amizade entre os dois e ele tomou essa chamada essa cobrança de um torcedor e quis responder ele falou o seguinte aí o Júlio Brante se eu fosse presidente esse problema estaria resolvido foram eleitos para resolver o problema prometendo milhões já captados está na hora de colocar os milhões na mesa então fazendo uma cobrança pelas grandes promessas que o Júlio Brante fez lá antes do processo eleitoral antes de sentar na cadeira falou que já tinha um quarto dos recursos captados que já tinham 45 milhões captados e nada chegou até o momento e tomando essa cobrança do Júlio Brante inclusive ele tem na audácia o próprio Brante de falar que caso estivesse na cadeira teria tudo pago então a gente duvida eu volto a repetir o que eu falei lá em cima eu estou no momento atual no Vasco que eu só acredito vendo eu duvido muito que se o Júlio Brante estivesse na cadeira de presidência os salários estariam pagos mas que o Jorge Salgado tomou uma linda cobrança do Júlio Brante sim tomou isso é fato volto a repetir é inadmissível um clube do tamanho do Vasco estar com 5 batendo 5 meses de salários atrasados tem que haver cobrança sim da parte do Júlio Brante mas ele foi uma pessoa que está envolvida nesse processo eleitoral do clube ele foi uma pessoa que a gente sabe muito bem que está envolvida do Jorge Salgado que está sentado na cadeira a gente sabe que o Júlio Brante foi o segundo colocado tem direito a 30 conselheiros dentro do conselho de beneméritos do clube então ele está envolvido ele tem na minha opinião uma mínima parcela de culpa nisso aí mas de certa forma está envolvido nessa bagunça atualmente que acontece dentro do Vasco da Gama porém se posicionou detonou o Jorge Salgado e causou essa polêmica aí no meio da torcida e eu quero saber de você qual você acha que é o envolvimento o tamanho do envolvimento do Júlio Brante nesse problema atual que acontece no Vasco da Gama Jorge Salgado está na presidência essa bagunça política que acontece dentro do clube é revoltante para o torcedor sem dúvidas nenhuma é triste ver esse atual momento que o Vasco vive batendo 5 meses salários atrasados uma instituição do tamanho que é a nossa não pode chegar nesse nível aí de problema então realmente soluções precisam ser tomadas com urgência e novidades dinheiro recursos tem que chegar dentro do clube se você gostou desse vídeo rapaziada eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal deixar o seu like compartilhar esse vídeo aí para que todos os seus amigos jascanos possam ter acesso a esse conteúdo muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final um grande abraço a todos um grande sábado como sempre fala aqui no meu canal que Deus abençoe o sábado de vocês amanhã é Páscoa aproveitem com os familiares aproveitem com os seus filhos com suas mães com seus pais porque independente de tudo aqui é Vasco mas eu trato vocês de certa forma como minha família então muito obrigado aproveitem o dia de vocês e que Deus esteja aí ao longo do dia com cada um tranquilo rapaziada muito obrigado por vocês terem assistido o meu vídeo até o final um grande abraço e como eu sempre falo saudações vascaínas